Fala galera, voltamos aqui com mais um vídeo de Dying Light E, pera aí, pera aí, deixa eu subir aqui No vídeo de hoje eu falei que eu ia subir aquela nossa... Como é que chama aquilo ali? Aquela nossa ponte pra chegar lá do outro lado Porque eu sei que lá tem armas, tem bastante coisa Tem kit médico pra gente vai ser importante Quanto mais a gente fizer kit médico aqui, melhor é agora Falam que no futuro... Ai, caraca, corre, corre Falam que no futuro o que a gente mais vai precisar é kit médico E é o que vai ser mais escasso Eu vi um cara falando sobre isso Então eu prefiro pegar o bastante coisa aqui Upar bastante, tentar não morrer, né? Porque, mano, é muito difícil Nossa, eu morro demais aqui Nossa, que jeito mais fácil de subir ali Então, o que eu vou fazer... Deixa eu matar esse daqui, ó Esse daqui tem que matar antes que ele comece a cuspir em mim Ai, 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 é aquele que explode Vamos, vamos, rocha, 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 rocha Opa, isso aqui é um calado de polícia? Não tem nada dentro Não tem nada, então... Vamos embora, vamos embora Tá meio nublado hoje aqui no jogo, né? Que estranho Opa, licença Licença Pera aí Bombinhas, bombinhas Não, 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 não Não, 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 não Não faz isso não comigo Não faz isso com a minha mente, não Gente, vai na bombinha Vai na bombinha Vai na bombinha Vai na bombinha Isso Hoje eu vou fazer diferente aqui, ó Diferente não Olha, eu tô viajando Hoje eu vou fazer igual eu fiz no outro dia Eu vou subir por aqui de novo Eu acho que é mais fácil subir por aqui Ou pelo menos eu achei mais fácil subir por aqui Do que eu acho que subir pela lateral lá Demora um pouquinho mais aqui Mas eu acho que aqui a gente já tem uma vantagem maior Que aí eu não preciso subir do outro lado Não sei se vocês vão entender quando eu chegar lá em cima Vou eitar aí que eu já volto Galera, chegamos 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 Ufa Olha isso Olha isso Agora a gente tem que fazer o seguinte, ó Eu vou tentar fazer diferente dessa vez, hein Não sei se vai dar certo Deixa eu dar uma olhada aqui desse lado Se eu consigo descer por esse lado Pera Isso Vai devagar, rapaz Vai devagar Não vai morrer, né Puta, eu não vou conseguir Pera aí Deixa eu ver uma coisa aqui Consegui Consegui, consegui Consegui Agora é o seguinte Eu posso tentar descer por aqui Ou desço reto assim Igual a desse Para ter certeza que eu não vou cair Eu acho que eu não posso descer por aqui, não Para essa lateral Deve ser só do outro lado lá que deve ativar Bom, eu vou descer por aqui mesmo Do mesmo jeito que eu subir, eu vou descer Vai demorar quanto tempo? Uns 20 minutos? Vai demorar uns 20 minutos Mas eu vou tentar Daqui a pouco eu volto Ou eu vou morrer, né Quando eu morrer Eu volto, né Eu estou no meio do caminho E eu já estou vendo muito bicho lá Eu estou vendo muito bicho Eu vou ver já uma coisa aqui Se eu vou ter como fazer Granada Puta, se tem granada congelante Eu precisaria de suprimentos caseiros Eu não quero granada congelante Acho que eu vou fazer o coquetel molotov mesmo Como em tese a gente já está com 4 kit médicos 4 não A gente está com 5 kit médicos eu acho 7 Então eu não preciso tanto do álcool Eu estou descendo aqui, ó E eu torço para não morrer Porque eu estou quase no final Deixa eu atacar até as bombinhas aqui Para eles virem aqui para perto de mim já Eu não tenho nenhum que cospe ali não, né Eu não tenho nenhum que cospe, por favor Bom, deixa eu atacar então os molotov lá Vamos ver se... Aí, é isso que eu queria Quero ver eles pegando fogo para eles morrerem É, avarar que eles vão morrer, né Esse eu não posso ter nenhum que cospe ali Porque se eu tiver algum que cospe, fodeu Vamos atacar lá longe Isso Isso, pega fogo Pega fogo Pega fogo Seu zumbizada Aí, caralho Pronto, porque eu já mato todos eles antes de eu descer até Bom, vamos continuar descendo aqui Caraca, eu quase caí Aí, aí, aí Vamos botar fogo lá embaixo Nossa, acertei lá embaixo mesmo Desci, desci, desci Cheguei E aí, vem zumbizada Vem zumbizada Vem para cá Vem para cá que eu vou matar todo mundo Ixi, tem um viral Viral que é o mais chato Porque ele é rápido Ele corre, ele pula Aqui, ó Ele é o mais que atrapalha E ele fica fazendo não Tipo, tipo, não me mate Bom, o problema maior é o seguinte Eu acho que eu vou ruxar até lá, hein Eu acho que eu vou ruxar até lá Que é o mais importante Eu vou ruxar Eu sei que aqui desses lados também tem, né É, coisa de polícia, polícia, polícia Mas eu vou ruxar lá para dentro Caraca, tem muito bicho aqui, velho Estou escudido Achei que tinha menos Bom Ai, viral aqui Sai daqui Será que eu vou ter que matar todos esses Eu não sei se esses bichos respawnam? Com o tempo Tipo Se eu ficar muito longe Eu acho que eles respawnam Vai, recupera a vida aí Que tá Gastei energia aqui Pra caralho Eita Vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá, vai pra lá Eita Tem uma atrás de mim Aqui Vamos finalizar Chute na cabeça Para finalizar Nossa, velho Pronto, matei Matei isso também Tem bicho ali atrás Não sei Opa, esse daqui não morreu Agora morreu Vamos finalizar aqui Eu tenho que finalizar esses Para conseguir abrir Pelo menos esses carros aqui Que estão aqui com mais calma Senão não vai Senão vai ser difícil Vem cá Vem cá, vem cá Isso, na face Bom, pelo menos arranquei o braço de um ali Pronto, cabeça Acho que eu limpei todos Falta esse Vem cá, vem Aqui Em mim Eu tô aqui, ó Isso Boa, rapaz Tem alguma coisa nesse carro aqui? Não tem, né? Então vamos nesse aqui Eu sei que tem Ixi, tem um bicho ali Tá vindo atrás de mim? Eu acho que tá Daqui a pouco eu vou descobrir Na hora que eu tomar o dano Opa Aqui Aí Vai, vai ter uma arma, hein? Droga Sempre tem essas merda machadinho, né? Oi Oi, seu monstro Eu preciso finalizar você Senão você vai explodir E vai chamar atenção Cai aí Cai aí, caralho Tropeça, velho Tropeça Precisa que esse brother tropece Vai Ele não vai tropeçar, né? Aí, tropeçou Ah, morreu Nossa, eu consegui matar ele no chute Caralho, velho Ah, é fácil Fácil não tem graça de fazer Aí é o mais difícil, né? Pra mim Vai ter kit médico? Ótimo Kit médico Mano Tem bastante Nossa, velho Eu vim piscar um monte de coisa na tela Vamos pegar o máximo que a gente conseguir aqui, ó Quem disse que eu não ia chegar aqui, ó? Vocês desacreditaram, né? Opa Conjunto para kit médicos Beleza Mais conjunto para kit médicos Eu não lembro o que isso faz Mais gás Nossa, vamos pegar tudo o que der, velho Eu vou ficar aqui meia hora Pegando só as coisas Mas não importa Cabo de força Opa Rombar difícil Eu mato esse bicho que tá aqui atrás Olha, ele não me viu ainda Me viu sim, hein? Não, não viu Vamos arrombar aqui, então Viu ou não viu? Não viu Vamos arrombar Ah Ah De primeira De primeira, velho De primeirinha Opa, um pé de cabra E um encrenqueiro É o nome do negócio aqui Bom, aqui atrás tem mais um carro de príncipe Vamos aproveitar e pegar aqui, ó Tem uns bichos ali Tem uns bichos ali Mas eles não me viram Isso é bom Porque eu posso vir aqui Opa Eu senti Não, não Tá pra cá Tá pra esquerda Tá acabando nossas gasas Mas acho que é facinho de fazer Aqui Vai ter arma, hein É o último carro Nossa, tem um Tá um taco de cricket Sério Bom, aqui é o final, né? Não vai ter mais nada aqui Não Bom Vem, vem, gente Vou ter que matar vocês Uh O bicho é Safada Tacou o negócio em mim Aí Boa Não que os dois braços, né? Não vai ter mais como vir me matar Vem cá Vamos finalizar você, rapaz Você tinha cigarro, né? Você tinha não sei o que Bom Aqui nessa lateral não tem mais nada Mas aqui dentro vai ter mais coisa Do outro lado Eu só vim pra esse lado ainda Eu sei que do outro lado tem mais coisa Opa Vou pegar esse negócio aqui Não, não dá pra pegar Porque o rapaz morreu ali dentro Nossa Que nojo Que nojo Nossa, velho Aqui houve um extermínio É, provavelmente aqui é um lugar que, né? Estava a salvo em até algum momento Agora não está mais a salvo Suprimentos médicos Tem mais alguma coisa aqui? Opa Kit médico Gase, 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 gase Caraca, acho que eu nunca vi tanta gase na minha vida Opa Um diário de Zuckerberg Eu li isso Mais gase Vamos ver Pra cá Tem mais coisa aqui, ó Mais conjunto de suprimentos médicos Gase Kit médico Olha, esses vermelhinhos e kit médico, né? Estava esquecendo de olhar com calma Mano, estou com receio de esquecer alguma coisa Eu não gosto de passar nos lugares e não ver Mas às vezes quando a gente está gravando aqui A gente não consegue enxergar direito as coisas Dinheiro Álcool Caraca, muita coisa, velho Aqui era uma base boa Antes de acontecer isso que aconteceu Que eu não sei como aconteceu, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, ó São 10 da manhã ainda Está tranquilo Olha, eu vi que respawnam uns bichos ali, ó Isso não é bom Isso não é bom Bom, tem... Tem esse carro aqui que eu não vi ainda, ó Acho que eu não abri um deles aqui, não é? Eu já abri Oi? Eu já abri isso aqui? Não, não abri isso aqui Então, peraí, peraí Finalizar, finaliza Licença Finalizar aqui Vamos finalizar isso também Vai, vai, morre Não quero explodir isso, não Aê Boa Agora tem mais tempo ali Abrir aqui com mais tranquilidade Caraca, velho Está tenso Está tenso Está tenso porque o tempo está passando Opa, acabou as gasbas Essa é a última Ih Não Aqui Aqui Aê Boa O que que temos? Opa, achei uma arma Inventário cheio Está cheio A gente dá um jeito aqui Essa faca É... Desmontar ela Pronto O pé de cabra também Vou desmontar ele, né? Não preciso de pé de cabra O cricket show 135 É mais de dano que os baseball Vamos desmontar os baseball Então E o cutelo aqui Eu preciso desse cutelo Eu acho que eu vou desmontar o meu, né? Eu vou desmontar o meu E eu pego esse que eu estou usando aqui A gente pega... Dei um chute na arma Bom, eu acho que eu peguei todos os carros aqui, né? Ah, tem aqueles carros lá na frente, ó Eu não sei se tem mais coisa aqui pra dentro Deixa eu dar uma olhada aqui com calma de novo Eu acho que não tem mais nada pra cá, ó Pra cá não vai ter mais nada, aparentemente Opa, tem um bicho aqui Esse bicho é chato Esse é chato porque ele atrapalha, velho Arrombar fácil Aqui, beleza Abrimos facinho Foi facinho isso aqui, né? Kit médica Boa E aí, mono? E aí, mono? É mono, cara Eu não vou conseguir abrir antes do cara chegar Vou? Caraca, velho Caraca, velho Eu abri antes desse bicho chegar, velho Opa, eu posso criar um novo item Deixa eu finalizar isso aqui Tá Eu tenho mais um carro de polícia Não sei se esse carro de polícia eu consigo abrir Consigo, consigo Consigo, tá ali na frente, ó Bom, eu vou ter que matar todos esses bichos aqui, né? Pelo visto Nossa, é muito bicho É muito bicho, velho Deixa eu fazer o seguinte Então, eu vou subir aqui Eu não sei se vai ter algo tão importante aqui Pra eu matar tudo isso daqui Eu acho que eu nem vou pegar o que tem aqui dentro, não Eu vou abdicar desse carro de polícia aqui Porque, mano É muito bicho que eu vou ter que matar, velho A não ser que eu faça bombinhas Deixa eu ver se eu consigo fazer bombinhas Se eu conseguir, beleza Se não, não É, eu não consigo fazer bombinhas Porque eu não tenho suprimentos caseiros Deixa eu fazer mais um kit médico aqui, né? Só pra fazer, né? Vai que precisa E a gasoa também Porque eu só tinha mais uma Se em algum momento eu precisava fazer rapidinho alguma Eu já faço aqui agora Pronto Bom, tem muito bicho aqui Eu não vou pegar o que tem dentro desse carro aqui Pô, eu queria tanto pegar, velho Mas é muito tempo E eu vou ter que gastar muito Muita porrada nesses bichos Mas vocês viram, galera Que eu consegui entrar Então eu peguei praticamente tudo que tava aqui Ah, eu vou pegar aquilo ali Aquilo eu vou pegar Não, já sei Eu vou pegar todos aqui Não importa Vem, gente Vem pra cá Eu tô aqui Vem cá Vem, vem Vai demorar Vai demorar Mas eu vou pegar Não, eu vou pegar, velho Não vou deixar, não Eu já cheguei até aqui, né? Não vamos ser fracos Vem Nossa, velho do céu Sai daqui, velho Oh, essa mina aqui tá me dando dano, hein Ah, vá Boa 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 Vamos matar todo mundo, velho Ai, caralho Gente, gente Licença, licença Licença, licença Pera aí Deixa eu Já brinco com vocês, tá? Pera aí Tem mais um carro aqui Que eu não tinha olhado Opa, tem um arrombar Muito difícil Eu não sei se eles passam pra cá Eu vou descobrir se eu tomar dano Eu acho que eles não passam, não Eu não vou chegar até aqui e abandonar todos os carros, né? Vamos abrir todos Bom Inventário cheio Ah, tá É munição isso daqui Tem um O que que é isso daqui? É difícil só Vamos lá Opa Já achei Ah, não Tá um pouquinho pra direita Eu tava um pouquinho pra esquerda Aqui, ó Aí Vamos abrir aqui Vamos ver o que que vai ter, né? Ah, uma bolsa e mais um cutelo Igual que eu já tenho Então nele eu vou usar ele Acho que pra esse lado não tinha nada, né? Não precisava nem olhar direito Não Não tem Mas vamos lá naquele carro lá Eu não vou Eu não vou abandonar aquele carro Eu não vou Eu vou pegar tudo que eu conseguir Já cheguei até aqui, né? Mano, é difícil chegar aqui, viu? Sem morrer Eita, caralho Eita, 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 eita Pera Vem pra cá, gente Vem pra cá Que aqui tem uns espetos Que vocês morrem Isso Isso Vai, vai Cai nos espetos aí Cai nos espetos aí, caralho Vai, cai nos espetos Porra Vai, cai nos espetos aí Vamos, gente Espeto, espeto Isso Olha que delícia Esses espetos Pensa que vocês vão ficar aqui Pra vocês pegarem um churrasco comigo Vamos lá Vamos lá Nossa, velho Tá difícil essa mina aqui Caraca, caraca Ah, tem um cara que cospe, né? Tem um cuspidor? Tomei um dano de cuspidor Eu acho que foi só Ah, foi essa mina aqui Que deu dano, na verdade Vem cá Vai, vai Cai aí Cai aí Cai aí Nossa, toma chute na bunda Cai Nossa, ainda tem que explodir a cabeça dela Vem, brother Vem Isso Nossa, você caiu Que nem uma bunda Espetou a cabeça Olha essa mina caindo, velho Corta você inteira Isso Vamos Vamos Já que estamos aqui, né? Vamos limpar todos esses manas aqui, ó Não foi tão difícil Pelo menos eu Eu acho que tem Tem mais Tem mais cara ali, ó Vindo também, né? Tem Tem mais cara ali também Mas enquanto isso Vamos pegar tudo que a gente matou aqui, né? Fizer uma chacina, hein? Vem, brother Vem, vem Você tá difícil chegar aqui, né? Você não vinha até aqui, não Você vai acabar morrendo, rapaz Nossa, ele caiu também Eu só ouviu o cocô caindo no chão Isso Vem Eu tô até com dó de matar você Aí você vai ter alguma coisa dentro do seu corpo Que eu quero pegar Caralho, você não morreu Pronto, agora você morreu Vamos ver o que você tinha no corpo Dinheiro Bom Pegamos tudo, né? Matamos praticamente todos aqui Eu já vou conseguir limpar aqui, ó Consegui abrir sem ninguém me atrapalhar Vamos ver se valeu a pena Todo esse tempo aqui Tomara que tenha valido, né? Vai ter, tipo, uma Uma AK-47 Não teve uma AK-47 Mas teve uma arma, vai Melhor que nada Galera, então o vídeo de hoje vai terminar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Vocês viram, então, realmente o que tem desse lado aqui Deu pra pegar bastante coisa Eu não sei se de tempos em tempos aqui Respawna as coisas, né? Seria legal se respawnasse Porque, de repente, é um objetivo Um outro objetivo vim de novo aqui, ó Ai, caralho, é o que cospe Nossa, pegamos 19 kit médicos Caraca, velho Já tive que usar um, né? Porque o burro aqui foi dar um oi lá pro Pro zumbizão Pro zumbizinho, né? No caso E olha, fizemos bastante Fizemos uma limpa legal aqui Do outro lado ali também tem uns carros de polícia Mas não dá ainda naquele lado lá Lá tem muito mais zumbi ainda Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deu um puta trampo Vocês não tem ideia Se nos últimos vídeos Vocês assistiram, né? Se vocês não pularam os últimos vídeos Vocês viram que eu tentei vir aqui Uma, duas vezes, na verdade Eu cheguei até a tentar vir aqui E não consegui Mas, felizmente, conseguimos Caraca Foi foda, mas conseguimos No próximo vídeo A gente já faz essa outra submissão Essa missão paralela aí Que tá faltando E depois a gente tem que pegar o Ziri Que a gente esqueceu ele lá Ele tá com o Rise Então é isso aí Vamos mergulhar E até o próximo vídeo